O produto artesanal de Minas está ganhando cada vez mais espaço no mercado internacional. E com a aproximação da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas no Brasil, a tendência é que o artesanato mineiro conquiste ainda mais visibilidade. Pensando nisso, Mãos de Minas criou um showroom para receber representantes de uma grande rede de lojas internacional. De gestora comercial à empreendedora do artesanato mineiro, Dalvanetti começou a produzir há 18 anos imãs para geladeira como estes. O negócio deu tão certo que ela resolveu investir e aumentou a variedade do que faz. Porta-pano de prato, porta-chaves e outros objetos de decoração. No ano passado, ela chegou até a vender para a Inglaterra. Os estrangeiros, além de produtos bonitos, querem qualidade. A qualidade de trabalho, né? Uma coisa boa, material bom. Quando o assunto é exportação do nosso artesanato, o Brasil está em evidência. Muitos países têm o interesse de conhecer melhor o que produzimos aqui, principalmente pela proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Foi pensando nisso que um showroom foi montado pela ONG Mãos de Minas para que artesãos do Estado apresentem e negociem as peças com uma empresa dos Estados Unidos. O Brasil está na moda, todo mundo quer homenagear o Brasil. Você vê, a gente já fez, fizemos missões no Elcote Inglês, fizemos na Macy's, né? Na rede de loja Macy's nos Estados Unidos. Agora vem eles também, que são dos Estados Unidos e Canadá. E o que eles buscam é justamente isso, a cara do Brasil. Ah, mostrar a alegria do povo brasileiro. Você vê que os produtos são muito coloridos, que foi o que eles pediram. A comitiva que faz a visita é de uma das maiores lojas de varejo do mundo. Os representantes olham os produtos e coletam informações sobre o que está sendo exposto. A expectativa é vender 3 milhões de dólares com o artesanato. A expectativa deles de vir ao Brasil para fazer uma compra nesse valor. Esse mesmo grupo está ainda acompanhado por nós para Ouro Preto, Tiradentes, Prados, Resente Costa, e sábado que termina essa missão.